Então, acredita-se que a cidade, aí vem aquela questão, será que essa torre aqui, ela é posterior às muralhas ou comitante? Tá certo? Porque você tem a torre aqui, tem a muralha aqui. Eles deduzem que essa muralha aqui, essa torre aqui, ela é posterior, ela seria por volta de 1500 antes de Cristo, 1650-1500. Então, eles querem que essa torre seria de 1650-1500, a muralha seria de 1800, quando ela foi destruída, e Moisés chegou aqui por volta de 1400. Por isso que eles falam que não havia torre pra derrubar. Só que, toda a ideia de estratigrafia, ela tem um quê de teoria. Agora, mesmo que a gente ainda tenha dúvidas com relação à data que essas torres, que essas pedras caíram, permanece pra mim indelével. Ainda que o cara possa dizer, né, Catá, Rodrigo, você tá defendendo a hipótese de uma data, eu defendo outra. Mas uma coisa, ele é obrigado a concordar comigo. O que eu encontro aqui está exatamente o que a Bíblia falou. Uma cidade que foi destruída, que as torres caíram estranhamente de dentro pra fora, isso aqui não há dúvida, que as duas, também na muralha externa, na muralha interna, que a cidade foi queimada, e que foi numa época pós-colheita, em que a cidade não foi saqueada. Então, ainda que a questão da datação de Jericó seja uma incógnita, o que eu encontro aqui, como dizia Garstans, que se avou aqui nos anos 40, 30, é exatamente o que a Bíblia é presente. Tá certo? Então, por isso, eu trabalho com a hipótese justamente por aqui que os exércitos de Osuéris iriam entrar. Como você sabe que foi... Agora a gente consegue fazer... Porque a boa pergunta que ele fez, por que a gente sabe que foi pós-colheita? Naquele tempo, não tinha um Walmart pra você chegar lá e comprar o seu mantimento. Então, as pessoas colhiam, faziam a colheita, igual mostrou o cereal ali, trigo, cevada, e eles guardavam, armazenavam em tonéis de barro. À medida que você vai comendo o cereal, o nível vai baixando, baixando, até chegar a uma próxima colheita que você vai poder colher. Então, se eles estavam todos cheios, imediatamente o pós-colheita foi preservado desse jeito. Tá certo? Muito bem? Muito bem. Mostrando as cinzas, que a cidade foi realmente sofrer um incêndio. E os muros, você vê nitidamente que os muros dançaram como se fosse um terremoto e caíram pra frente. Então, quem já viu situação de terremoto, sabe o que eu tô falando. Porque o terremoto, quando o terremoto vai dar, o prédio balança e ele cai pra um lado. Então, você nota que os muros, eles fazem um balanço e eles caíram todos pra cá. Então, o que é curioso é o seguinte, se foi um ataque militar, o muro tinha que ter caído pra dentro. Parece que teve algum abalo sísmico aqui que os muros caíram pra fora. Só que essa região não é região de abalo sísmico. Então, houve algum tipo de abalo sísmico que derrubou os muros e queimou a cidade. E alguém assaltou a cidade daqui pra lá. Tá bem? E ali, onde vocês vão ver aquela construção aqui, é porque tinha alguma torre aqui também que depois deixou o rio nisso. E aqui você vai ver os dois muros da cidade. Ali você tem o muro externo e aqui você tem o outro muro interno. Aqui ficava uma muralha que passava aqui e outra que passava ali. Pausa. Professor Rodrigo Silva, vou mostrar pra vocês aqui, escavadores, né? Arqueólogos, estão fazendo rindo escavações aqui na cidade de Jericó. Dá ainda mais evidência naquilo que a Bíblia nos relata. O engraçado é que quanto mais eles escavam, procurando, muitos deles procurando, dizer que a Bíblia não é verdade, dizer que tudo aquilo que está escrito não é verdade, quanto mais eles escavam, mais evidências eles encontram pra dizer que a Bíblia é como um jornal que ainda não saiu, né? É mais atual do que um jornal que ainda não foi divulgado. Então, é isso. E ali dá pra entender bem, né? As duas muralhas, uma pro lado de fora, outra pro lado de dentro. E essa muralha circuncidava toda a cidade de Jericó. E lá na frente, onde a gente estava, que eu vou colocar aqui na descrição, o primeiro áudio que o professor Rodrigo Silva fez, ali, provavelmente naquela região, era a casa de Rab, né? Que ficava em cima das muralhas, como a Bíblia nos fala. Por quê? Porque dali dá pra ver todo o vale do Jordão e foi dali que ela viu os espias, né? Vindo até aqui. Agora, uma coisa interessante dizer que, segundo o professor Rodrigo Silva, os estudos, ele disse que, provavelmente, os espias, quando... Os soldados, quando vieram invadir a cidade de Jericó, veio nessa direção. Nessa direção que a gente está. É incrível. Estar aqui, presenciando isso. E trazendo pra vocês aí. Espero que vocês estejam gostando disso. Mas tem muito mais novidade hoje, hein? A gente vai visitar muitos lugares aqui em Jericó e outras cidades também. Fique com a gente aqui no canal. Aqui você fica sempre bem informado. No primeiro dia, eu falei, não vou. Obrigado.